A decisão do tempo aqui no EPTV1, hoje aqui em São Carlos, assim como na região, tá uma bagunça no tempo, né? O dia começou fechado, já teve chuva, o sol também apareceu, faz calor, de repente a gente já quer aquela blusa, né? Porque sente frio. Vamos ver então como é que tá agora, imagens ao vivo pra vocês da nossa torre aqui em São Carlos. Olha o tamanho dessa nuvem, ainda é aquela clássica combinação, umidade e calor. Os termômetros não devem chegar aos 30 graus em boa parte aqui da nossa região, mas fica abafado. Olha só aqui nessas seis cidades que nós separamos, em Matão, Dourado, também lá em Conchal e Porto Ferro. É pra toda a região com volumes de 8 até 20 milímetros, isso é uma previsão, uma média. Pode vir aquela pancada rápida e que causa transtornos. Agora eu separei um outro mapa pra vocês, né? Acompanhem comigo aqui duas telas que mostram a umidade. Eu começo primeiro por essa daqui que mostra a umidade do ar. Geralmente, a gente traz essa tela no outono e inverno, quando a gente mostra ele completamente amarelo, pra falar da secura do ar. E olha só como é que ele vem no solo. É o que mostra esse outro mapa que a gente separou pra vocês. A gente vem acompanhando essa chuvarada em todo o estado de São Paulo desde o fim do ano passado. Um verão que tem sido aí de muita chuva e com isso o solo vai ficando o quê? Saturando.